Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Daniel. Eu sou a Paula. E a gente tá aqui hoje gravando mais um vídeo do Num Pulo pra contar uma história super legal que a gente ganhou um prêmio com o vídeo do Num Pulo. E a gente vai fazer uma viagem muito legal por causa desse prêmio. Tudo começou quando a gente publicou o vídeo de Natal que foi um vídeo que fez muito sucesso ele tá quase com 400 mil views no Facebook. Muita gente gostou, a gente recebeu um carinho muito grande de vocês, a gente queria até agradecer. E aí, o Daniel entrou em contato com a gente. O Daniel Rize, que é um cara de Natal ele entrou em contato com a gente e falou olha, o vídeo de vocês é muito legal e tá rolando um festival de cinema em Bahia Formosa e eu acho que o tema de vocês tem tudo a ver com o tema do festival. E o tema do festival era Sou Brasileiro. A gente falou, pô, tudo a ver com o projeto. A gente já tá viajando o Brasil ainda quase todo, né? A gente quer viajar o Brasil todo, mas a gente já foi por muitos locais. E a gente falou, pô, tem tudo a ver com o projeto, tem tudo a ver com o que a gente levanta de propósito, o que a gente quer pro projeto e pra gente. Falei, então vamos participar. E meio que sem pretensão nenhuma, a gente falou, vamos escrever. Aí fizemos uma edição, uma edição super legal dos vídeos juntando várias cidades e mandamos pro festival. O Peter, que é um dos organizadores, me ligou e falou olha, vocês ganharam, vocês estão em primeiro local no festival. Aí eu falei, cara, que do caralho, que doido. Ganhamos. E o prêmio é você exibir, além de ganhar o prêmio aqui, é você exibir esse vídeo, o nosso vídeo, em Cracóvia, na Polônia. Vai ter um festival lá na Polônia. O festival chama Off Camera. E a gente vai exibir o vídeo do Num Pulo lá na Polônia, lá em Cracóvia. Muito legal, muito bacana. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer a Cracóvia. Na verdade, o festival, ele dá direito a um representante por vídeo. E a Paula? Eu não vou poder ir. Vai poder? Mesmo, até pelos compromissos da Paula, já não ia poder ir. É. Mas eu vou estar lá representando o projeto Num Pulo. E assim, estamos super ansiosos pra ir e conhecer a Cracóvia. É uma cidade super rica. Não é à toa que estão tendo um festival de cinema lá. É uma cidade que já foi até sede. Muito histórica. A cidade já foi sede cultural da Europa. E a cidade é muito antiga, muito histórica, cheia de cultura. Então a gente está muito afim de ir lá conhecer. A gente vai produzir algum conteúdo. Pode seguir no Instagram, que o Daniel vai fazer stories o dia inteiro. Vou fazer stories o dia inteiro. E a gente vai produzir um vídeo sobre a Cracóvia. Não vai ser no formato Tudo Num Pulo, com pulos. A Paula não vai estar lá. Mas a gente vai produzir algum material legal. Então vai ser massa. A gente queria contar essa história pra vocês. Estamos super empolgados e felizes com a premiação. A gente queria agradecer o pessoal da organização do Festival de Cinema do Bahia Formosa. Agradecer o Daniel também. Porque foi ele que deu a dica. E ele que falou com a gente. E a gente queria também mostrar pra vocês como ficou esse vídeo especial que a gente editou pro prêmio. É curioso que a gente sempre quis editar os vídeos sempre na mesma posição, independente da cidade. Porque um dia a gente queria fazer isso. Um dia a gente queria juntar mais de uma cidade. A gente não imaginava o resultado que ia dar. E aí o resultado é esse que vocês vão ver agora. Gente, tchau. Um abraço pra vocês e até a próxima. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.